Olá meus amores, cheguei! Bom gente, eu vim aqui trazer uma novidade pra vocês, mas antes de mostrar a novidade eu quero me apresentar que eu sou a Sussu Medeiros e meu canal é Tempero da Sussu. Bom gente, a novidade, eu vou fazer uma coisa muito bom, muito bom mesmo. Sabe o que eu vou fazer? É mousse cremoso de morango. Quem não gosta de morango? Muito bom, né? Mousse de morango. Então, eu vou fazer, é muito fácil, apenas três ingredientes que a Sussu vai mostrar pra vocês como que faz. Muito fácil de fazer, bate tudo no liquidificador, prontinho, só colocar pra gelar. Vamos lá? Bom gente, vamos o que interessa. Duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, dois sachês de gelatina de morango, mais ou menos essa quantidade, tá? Vamos pegar um liquidificador, vamos colocar primeiramente o creme de leite, tá? São as duas caixinhas que eu falei no começo. Vamos tampar e vamos bater por dois minutos, tá bom? Depois de dois minutos, a gente vai destampar com ele batendo. Vamos colocar o leite condensado. Gente, leite condensado tudo de bom, né? Eu amo leite condensado. Bom, depois que colocou tudo no liquidificador, leite condensado, a gente vai pegar a gelatina, né? Que são duas sachês de gelatina de morango. Sachê ou caixinha que vocês encontraram no mercado. E bater mais dois minutos até dissolver toda a gelatina no leite condensado, no creme de leite. Ela vai ficar bem cremosa. Com uma travessa untada de manteiga, tá? A gente vai colocar esse creme bem cremoso mesmo. Nossa, gente, isso é tudo de bom. O cheirinho ainda. Depois disso, depois que colocar tudo numa travessa, a gente vai levar pra geladeira, tá? Dentro de duas horas. Depois de duas horas, vai ficar prontinho. E eu coloquei um brigadeiro por cima, né? Um brigadeiro bem mole. Eu fiz na panela. E coloquei um brigadeiro por cima. Nossa, brigadeiro com morango. Dá aquele um tchan, um saborzinho, sabe, gente? Olha isso aqui, gente. Tudo de bom. Muito bom, né, gente? Olha a textura disso aqui. Eu pus no prato com brigadeiro. Olha isso aqui. Ficou bem cremoso, tá? É um mousse. Bem cremoso mesmo. E misturei com brigadeiro, tá? E fica muito bom, gente. Vocês não têm ideia como isso fica bom demais. Bom, gente, vou terminar mais um vídeo. Espere que goste. Comente, dê like. Se inscreve no meu canal. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí